E olha, neste sábado eu convido você a acompanhar o repórter Cidadão e no quadro Na Sua Casa estará o seu João de Paula, que inclusive está com uma das suas ferramentas, aliás, uma companheira por um longo período da sua vida, belíssimos registros e boas histórias. Neste sábado você vai gostar. Falamos inclusive até daquelas histórias antigas que se falavam inclusive de assombrações. Você acredita ou não? A gente vai contar mais sobre isso neste sábado e eu convido você aqui na TV Sudoeste. Sudoeste.